Começa agora o segundo episódio do programa Estação Bem Viver TV, que é uma extensão do podcast Estação Bem Viver. E hoje nós estamos aqui com o ator e diretor teatral paulista Luís Amorim, que está em Manaus especialmente para o espetáculo teatral O Vendedor de Sonhos, que será apresentado nesta sexta-feira no Teatro Manauara. Tudo bem, Luís? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à nossa cidade, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, é uma alegria enorme estar aqui em Manaus, estar aqui com vocês. Que maravilha. E vamos falar sobre o Vendedor de Sonhos, que é um prazer imenso, é uma peça que a gente faz com muito amor também. E trazer essa peça para Manaus é uma oportunidade única, né? Então muito obrigado por nos receber aqui. Com certeza. O Vendedor de Sonhos é um espetáculo inspirado no livro do escritor e psiquiatra Augusto Cury, não é isso? Exatamente. É um best-seller, né? É um best-seller. É um livro que já foi publicado aí em mais de 60 países, O Vendedor de Sonhos. Com certeza muita gente que está nos vendo aqui já leu, ou já, no mínimo, já ouviu falar desse livro. E principalmente do Augusto Cury, né? Que é um autor que fala muito para os nossos dias de hoje, né? Com certeza. Então é muito conhecido e é muito querido. E as palavras dele nos trazem muitas coisas interessantes, né? Maravilha. Você pode falar para a gente o enredo do espetáculo, para começar, para situar? É a história de um professor de sociologia que, enfim, desiste de viver. Ele resolve colocar um ponto final na existência. Infelizmente, são coisas que cada vez mais têm acontecido. A gente no Brasil achava que era uma coisa tão distante, né? O suicídio, que era uma coisa que estava lá nos países nórdicos, mais frios e tudo. E, no entanto, tem chegado, infelizmente, tem chegado bastante aqui para a gente. E, então, trata deste tema. E ele resolve colocar um ponto final na existência. E encontra um andarilho, um maltrapilho, morador de rua, que é o vendedor de sonhos e que oferece para ele, neste momento aí de desespero, neste momento extremo, oferece para ele uma vírgula. E essa vírgula é para que, em vez de colocar um ponto final, você faça uma vírgula e continue a sua história, continue a escrever essa história de vida. E aí eles vão, a partir deste momento, eles vão peregrinar, vão fazer uma longa caminhada, outras pessoas vão aderir a este grupo. E aí são essas histórias, esses personagens muito críticos, muito engraçados, inclusive. Tem um bêbado, tem uma senhora ex-professora, aposentada. E são as pessoas que vão seguir o vendedor de sonhos. Perfeito. Você pode falar do elenco deste espetáculo, além de você, quem é que veio para cá, para a cidade? Quem é que está vindo para a cidade para apresentar com você? Sim, nós temos no elenco o Matheus Carriere, ator muito querido, muito conhecido de todos, Fernanda Mariano, o Adriano Merline, Pedro Casale e Guilherme Carrasco e Pitty Santana. Então, esse é o nosso elenco. A gente viaja com espetáculo aí pelo Brasil todo. Estamos fazendo ainda em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, nós fizemos temporadas, mas a gente começou já antes, a gente já estava viajando, quando tivemos que parar. O mundo teve que parar, o planeta parou por causa da pandemia. E nós também, claro. Então, agora a gente está retomando essa estrada, retomando nossas viagens. E é um prazer muito grande estar aqui em Manaus, trazer essa história, este espetáculo para Manaus. Para nós é uma alegria muito grande. Maravilha. Você pode falar um pouco do processo de preparação do elenco para esse espetáculo e também de adaptação do livro para o teatro? Sim, o livro era um sucesso já, muito grande. E houve, inclusive, por conta desse grande sucesso do livro e do Augusto Cury mesmo, como pensador, como médico e psiquiatra, como você lembrou. Ele tem canais no YouTube, em todas as mídias e ele é muito seguido, acompanhado pelo público em geral. E o Vendedor de Sonhos, o grande sucesso, já tinha sido um filme. Feito pela Globo Filmes, com o Dan Stuber e o César Trancoso, dirigido pelo Jaime Monjardim. O filme foi um grande sucesso também. E hoje está disponível, inclusive, na Netflix. E aí, depois desse sucesso que tinha sido o filme, o Luciano Cardoso, que é o nosso produtor da companhia Aplaus, se juntou com a Dream Sellers, que é a empresa ali do Augusto Cury, dos produtos todos do Augusto Cury, e resolveram, então, fazer, montar esse espetáculo. E aí ele, então, chamou uma equipe profissional e os atores, que são todos de São Paulo, e fez essa adaptação, que é um desafio muito grande, porque é ao vivo, né? Diferente do livro, onde você, onde te aguça a imaginação para você criar tudo aquilo que tem ali. Então, a gente tinha que realizar essas coisas, realizar essa imagem que o livro provoca, essa reflexão que o livro provoca, que é muito bonita. E aí a gente teve esse desafio e a gente foi bem sucedido, graças a Deus. Digo pelo sucesso que tem sido a peça também, né? E pela recepção. O público, quando assiste, o público fica muito, muito tocado, muito satisfeito. As pessoas saem felizes do teatro. Isso, para nós, é a grande realização. Para um artista, né? Para um artista. Você sabe como é. Quando a gente chega nas pessoas, com quem a gente está falando, é a grande realização, né? Perfeito. Você pode falar um pouco de detalhes sobre a cenografia, a sonoplastia e a iluminação? De que maneira que o palco imerge o espectador do teatro nessa história, nesse contexto? Exatamente. É uma imersão mesmo. Você usou um termo excelente, porque o que a gente busca é justamente trazer o espectador, né? Que foi o leitor, que foi o ouvinte do Augusto Cury, trazer ao vivo ali, no tete-a-tete, para essa história que é contada ali, né? Naquele tempo. Então, a pessoa que está sentada ali, ela vai embarcar nessa viagem, que é uma viagem pelo espetáculo, que foi todo montado ali com os figurinos, conforme o próprio Augusto Cury descreveu no livro, com uma cenografia que nos leva a essa viagem, essa estrada, né? Onde os andarilhos vão caminhar, ao prédio, onde o professor Júlio César vai tentar se jogar. E, então, tudo isso foi feito para que esses personagens saíssem do livro e da imaginação das pessoas e estivessem ali presentes, ao vivo, na frente das pessoas que vão estar lá no Teatro Manauara. Amanhã vamos lotar aquele teatro. Já temos, assim, está quase esgotado, mas tem ainda alguns ingressos disponíveis. E a gente queria, realmente, que tivesse todo mundo lá, assim, numa compraternização com a gente, compartilhando com a gente essa história tão bonita, né? Com certeza. E vocês estão numa turnê pelo Brasil que começou antes da pandemia. Você pode falar como é que foi esse processo e a adaptação até aqui? O nosso produtor, Luciano Cardoso, ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E ele, então, trabalhava, já levava as palestras do Augusto Cury e aí teve a ideia de trazer para o teatro. Ele já levava algumas produções de teatro para Porto Alegre e falou, vamos produzir. E aí, então, chamou a equipe, que é de São Paulo, e aí a gente ensaiou e fez essa adaptação. Estreamos em Porto Alegre com o espetáculo em julho de 2018, ou seja, há quatro anos, né? E começamos a ensaiar em abril de 2018. Estreamos em julho no Teatro do SESI, em Porto Alegre, um teatro lindíssimo também. E aí, desde então, a gente tem viajado pelo Brasil todo. Do turnês no Sul, Minas Gerais, Nordeste, recentemente estivemos em Teresina, em Fortaleza, Recife, Natal. E paramos, né? Agora mesmo, a gente, nesse próximo final de semana, ainda teremos São Paulo, porque a gente está terminando a temporada em São Paulo e já iniciando a retomada da turnê. Maravilha. E vamos falar, você tem uma história com a cidade de Manaus, né? Que não é de agora. Luís Amorim, para quem não sabe, morou em Manaus, né? Conviveu com o nosso teatro local. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, em que ano foi, de quais companhias você participou e como é que foi morar aqui. Olha, foi uma experiência realmente única. Manaus transformou a minha vida. É muito bom fazer um espetáculo que transforma um pouco a vida das pessoas. Esse espetáculo tem muita gente que sai de lá muito tocado, sabe? Porque diz muito da alma. Ele realmente é uma viagem para dentro de si mesmo. E eu fiz isso, sem querer. Que maravilha. Sem querer eu vim parar aqui em Manaus há 40 anos, em 1982. E aqui eu comecei a me juntar com o pessoal de um movimento teatral que existia, né? Que ainda existe, mas que na época tinha inclusive uma força de juntar até grupos de... Tanto de Manaus quanto do interior do Amazonas. E estava tendo esse encontro estadual, em 1982. E eu participei. E aí eu fui convidado por um grupo, que é o Grupo Emergência, da Dora Langbeck, que estava montando um espetáculo chamado Amanhã é Dia de Pecar. Que é um texto do Mário Lago. E nós, então, íamos estrear no Teatro Amazonas. Então, quer dizer, eu tive esse privilégio, essa oportunidade, que para um artista é divino. Fascinante, né? É, muito, 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 muito. Então, eu estreei no Teatro Amazonas, nesse palco maravilhoso. Esse Teatro Amazonas, que é um patrimônio da humanidade. É um tesouro aqui da Amazônia, encravado aqui na cidade de Manaus. E eu tive essa oportunidade, Laina, de estrear no Teatro Amazonas. E aí mudou a minha vida, porque a gente ainda fez algumas outras peças. Depois eu voltei para São Paulo, que era a minha origem. Acabei voltando para lá. E desde então, faço teatro, vivo de teatro. Faço outras coisas também, televisão, publicidade, cinema. Mas o meu foco, a minha arte principal é o teatro. E isso eu ganhei de presente de Manaus. Devo isso a Manaus. Que maravilha. É muito bom a gente ter alguém que seja grato, né? Fale tantas coisas boas da nossa cidade. E para a gente finalizar, Luiz, queria que você falasse a principal reflexão que você abstrai, que você tira desse espetáculo Vendedor de Sonhos, para você, pessoalmente, artisticamente. Olha, artisticamente, eu faço um personagem que é o mestre, que leva sonhos, leva vírgula, né? Vírgula para quem está no extremo. Que leva sensatez. Ele fala de sensatez. A gente está precisando tanto disso nos dias de hoje, né? Nesses tempos tão conflitivos que a gente vive. E a gente esquece um pouco da simplicidade da vida. Sabe? Aquele pé no chão. A vida é muito simples e ela é muito preciosa. Então, eu acho que a grande lição que o próprio Augusto Cury oferece é essa oportunidade de você se desligar um pouco das coisas do estresse, sabe? Do que o mundo nos provoca. E a gente, sem querer, quando a gente vê, a gente já está enfiado lá no meio de uma muvuca, né? E a gente acaba esquecendo da essência da vida, do prazer da vida. E ele traz isso para você. Apesar de ele te fazer pensar, te fazer refletir, ele traz essa mensagem do quanto é bom viver. Do quanto a vida vale a pena. Maravilha, Luiz. A gente agradece a sua participação. Tenha um bom espetáculo aí nessa sexta-feira. Seja bem-vindo novamente à nossa cidade. E a gente fica por aqui. Para acessar os nossos vídeos, acesse o YouTube do portal A Crítica. E para mais informações sobre os eventos, espetáculos, shows musicais, acesse o nosso Instagram, estação.bemviver. Até mais!